Uma pesquisa divulgada pela Genial Quest revelou que a confiança dos brasileiros nas Forças Armadas recuou 10 pontos percentuais desde o fim do ano passado. Militares da instituição estão na mira de investigações da Polícia Federal e da CPMI dos atos de 8 de janeiro. Em meio à crise, o comandante do Exército, General Tomás Paiva, enviou uma ordem a todos os quartéis com o propósito de fortalecer a União Interna e valorizar o que ele chama de família militar. A medida faz parte de uma estratégia para afastar a imagem de que os militares atuam fora da legalidade e acalmar os ânimos na caserna. No documento, o comandante do Exército, General Tomás Paiva, afirma que a intenção é orientar as ações a serem desenvolvidas pelo Exército para continuar o processo de fortalecimento da coesão interna, valorizando a família militar. Diz ainda que os quadros da Força devem pautar suas ações pela legalidade e legitimidade, mantendo-se conscientes de que a profissão militar tem particularidades que tornam os direitos e os deveres diferentes dos demais segmentos da sociedade. O comando também faz um aceno para eventuais melhorias nos benefícios dos militares, como o aperfeiçoamento do sistema de saúde do Exército e do sistema colégio militar, inclusive com a contratação de professores. O posicionamento do general Tomás Paiva vem em meio a um período de turbulência para o Exército. Militares, inclusive de alta patente, estão sendo investigados após o governo de Jair Bolsonaro. O militar fez de um tudo na história do Brasil, cumpriu as múltiplas funções, sendo que o centro de sua crise de identidade é saber se serve como polícia para a ordem interna ou se serve para o combate ao estrangeiro ganancioso. A questão que atormenta as forças armadas e que perturba a sua identidade funcional. Os comandantes das três forças armadas se reuniram com o presidente Lula e o ministro da Defesa, José Múcio, neste domingo. Os militares disseram estar comprometidos com a punição de oficiais envolvidos com os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. A atuação dos militares durante os acampamentos golpistas em frente aos quartéis, após as eleições, abalou a imagem das forças armadas. Uma pesquisa revelou que em julho do ano passado, 40% dos brasileiros disseram confiar muito nas forças armadas. Em dezembro, eram 43%. Em agosto deste ano, o número caiu para 33%. Os que confiam pouco eram 39%. Passaram para 36% e agora são 33%. Já os que não confiam eram 19% em julho. Passaram para 18% em dezembro e agora são 23%. Entre os que disseram ter votado no ex-presidente Jair Bolsonaro no segundo turno, 61% diziam confiar muito nas forças armadas em dezembro. Hoje, são 40%. Já os que não confiam, passaram de 7% para 20%. Eles confiavam nas forças armadas, mas por motivos que não estão relacionados ao papel que as forças armadas devem desempenhar numa democracia. Na verdade, o que eles esperavam é que os militares agissem politicamente. Então, eles confiavam nas forças armadas, mas não pelos motivos adequados. É importante rediscutir o papel das forças armadas. As forças armadas não podem ser vistas como atores políticos. A população não pode confiar nas forças armadas para desempenharem um papel de mediação das instituições políticas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.